Vamos lá, rapazes, a gente tô com 9.300 aqui. Gil, Gil, você é conhecedor de tecnologia, não é? Caramba, sabia que essa oficina me entregaria. Encontrei uma coisa, deu uma olhada. Nossa, uau! Onde você conseguiu isso, Ben? Puta papinho de sexo, hein, chat? Então, o que é isso? É valioso? Quando foi a última vez que você foi no museu do núcleo? Quando eu era criança. Você lembra do mural da ativação do núcleo? Para com isso, é uma chave do núcleo. Sim, núcleo, núcleo, núcleo. Não liberei nada, não? Ah, mano. Ok, bro, vai ter que cortar o vídeo. Eu não, canal de voz? F. Tá, posso melhorar a durabilidade da aranha. Aumentar o intervalo entre ondas. Permito que a aranha corra por cima da muralha. Então, posso dar um upgrade no gancho? Não, vou dar um upgrade nesse aqui. Sobrou 6 mil. Posso... O motor tá 8.500? Lança foguete, 1.500 de dano. Vou dar um upgrade nas coisas aqui, mano. E é isso. Já acabou o dinheiro, já tô pobre de novo, né? Ah, tudo bem. Vamos lá, velho. Ah, tá. Apareceu aqui, né? Eu tô com uma chave criptográfica, realmente. Mas... Não serve pra nada. Deve ser em game que desbloqueia, né, mano? Porque agora você começou a editar o canal de voz. Eu dou uma editadinha lá pra não ficar muita bagunça. Tenho que editar 4 chaves, 10 pra liberar algo. Ah, é? É a chave que eu peguei na outra run, mano. Vamos lá, vamos lá. Quando você quer, para de jogar a música e deixar a música do jogo. Não dá bão, por favor. Pô, mano. Você não quer ouvir a música da Song of the Quest, não? Você quer ouvir a música do jogo? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, mano. Vamos lá. Vamos lá jogar o award com os meus viewers fiéis. Meus viewers que não querem saber de lobby. Eu só jogo pra ser só lobby. Holy bro. Tá, vamos subir, mano. Não vou cair no bente de descer dessa vez, mano. Bom que eu já posso começar dando upgrade aqui já, né? Quando eu conheci o Arya, ele dava bump muito menos. Não é que eu já bani metade do chat. O chat tá até quietinho, mano. Eu bani tanta gente do chat que ficou até quieto o chat, mano. Falei, caramba. Tá, vamos dar pra ele isso aqui, ó. Ah, isso começou bem, hein? Começou bem, mano. Ah, isso aqui é caverna da vida. Isso é bom, hein? Hum, mas é meio duro, tem ano aqui, né? Ué, que eu acabei de dar o upgrade, afinal. Desce, batatão. Compro o jogo e ouve as músicas. Ué, mané. Tá durão aqui, chat. Fé em Deus. Nunca tomei ban. Ah, bebezinho, dá tempo, hein? Sabe que dá tempo, hein, mano? Nem isso eu consigo. Mano, eu não dei o upgrade no bagulho, mano? Meu Deus, chat. Ou não? Eu dei o upgrade errado. Não, eu dei o upgrade, tenho certeza. Ai, esqueci que tem inimigo. Será que não tem o modo só farmar, não? Não tem o modo só farmar, não, mano? Demorei um mês pra falar na live que eu estou babando. Até parece que é assim, chat. Até parece que é assim, pô. Hum, dezesseis agora pra dar o upgrade, né? É, fih. Tá tocando o Belkyo mesmo. O Belkyo dói também, né, mano? Bota a música. Vocês querem ver a música do jogo ou o Song of the Quest, mano? A música do jogo é mais fácil de editar. Editar. Quer dizer, não precisa adicionar música, né, mano? O legal é que teve um vídeo desse que eu postei no canal de Void. Nesse jogo que eu botei a música do Dome Keeper. Pior, combinou, mano, é. Pra caramba, combina. Do jogo Song of the Quest. Qualquer música tá nice. Mano, vou dar mod pra esse bebê aí, mano. Humilde. Do jogo Vocês querem ver a música do jogo? Toma da quietinha pra música do jogo, aí. Agora sim, batatã. Eu nunca ouvi a música do jogo, acho. Não, a primeira vez que eu joguei foi com... Uh, no jogo. Isso aqui é bom pra dar como? Uh! Tá muito duro o terreno aqui, não tô conseguindo nem minerar direito. Eu acho que eu vou subir e depois eu volto aqui, mané. Quando tiver com upgrade, tá ligado? É bom voltar ali porque ali é o minério... É o minério de cura, é muito importante. Duro que é o bom? Ah, tá. Acho que eu tô broxa mesmo. É, acho que tá broxa mesmo. Meu escavador tá broxa, chat. Será que é isso? Tá igual o criador, pô? Tá igual a batata? O mano azulador? Falta quatro desse... Desse minério branco, né, pra eu... Dar o... Mais um upgrade na... Na mineradora. Aqui, ó. Mas que é só um, né? Aqui tá a cara do secret, filho. Vem cá. Ah lá. Falei pra vocês, chat. Tem mais efeito sonoro de tiro do que música. A música é só... É só um fundinho, né, mano? E 20% de eficiência de perfuração? Nice. Preciso nem dar upgrade mais, né, mano? Se eu der upgrade, então vai virar uma máquina de perfurar, filho. Máquina da penetração. Eita! Agora eu posso voltar na mina verde, né, mano? Com certeza. Deixa eu terminar de quebrar todos os blocos aqui. Farmar dinheirinho, mano. Eu tenho um TikTok, mas eu não... Eu não atualizo mais lá, não, mano. Vai faltar um minério branco pra dar esse upgrade aqui, mano. Fuck me. Tá tudo bem. Vamos matar esses bebezinhos, esses pogchampinhos. É, se pegar essa aí ia ser bom. Beleza! Não tem cara que nem penetra nada. Tá falando isso pra levar banho, né? Não banhe o Marcelo. Não, não. Desbane. Não banhe o Marcelo. Não importa o que ele faça. Nunca vai levar banho na live. F... Pô, tá durão ainda, mano. Claro que você acha que ele canhão estaca logo pra poder ir pra longe de pé de prima. Aí ia ser bom, hein, mano? Chatea! Quero ouvir música, mano. Dá pra te ouvir umas músicas boas, pelo menos, né? Música do jogo... Música do jogo eu não fico fazendo... Pim-pom... Pogchamps in the ass... Pra preencher o silêncio, tá ligado? Pra parecer que eu sou um criador de conteúdo que... Adiciona comentário na gameplay. Hahahaha! Acabou com a minha alegria. Cadê o bebezinho do rap do Madara, mano? Oh, baby, now... Mano, só isso? Acabou, velho? Pô, que tristeza, velho. É, tinha 12 minério verde aqui, né? Mano, tchau, velho. Ok, brodinho. Vamos subir, rapaziada. Player Taos não, bebezinho. Pelo amor de Deus. Tudo tem limite, né, bro? Tudo tem limite, né, mano? Mal gosto tem limite, pô. E aí, Helms, tudo bom, mano? Mudaram o meu título? Deve de ter mudado o título, né? Mudei. Valeu, pirulhinho. Deve de ter mudado, pirulhinho. Vamos dar um jato aqui pra frente. Eita! Jogando como profissional, filho. Já vou dar o... Agora tá gostosinho. Não tem como passar por cima do bichinho num tema, né? Paia, né? Quer dizer, deve... Deve dar pra liberar um upgrade depois. Lá no leite foque, tá ligado? Que leite foque. Opa! O que tem de bom aí, bebê? Glacidade de rotação da arma? Bom. 30% gostosinho, né? Mano, acho que diminuiu o tamanho das minhas minas, mano. Ah, não. Porque essa aqui é a mina de upgrade, né? É pequena mesmo. Mas tá bom. Dois upgrades em menos de 10 minutos, pô. Tá ligado, gente? You spin me right on, baby, now. Vou meter perto aqui. Peraí. Tô com 30, né? Peraí. Vamos melhorar a... Cortaduta de plasma. Easy peasy. Veloc não. Vamos melhorar. Pô, a cadência de tiro é bom, né? Rotação eu não vou precisar dar esse upgrade agora. Vamos sair daqui. Vamos subir. Ficar de olho na nuvem, né, mano? Hum, vai ter a nuvem aqui, mano. E aí, ó, Lhama! Obrigado, mano, pela raid. Tamo junto, meu Lhamão. Pô, vai misturar as waves aqui. Melhor esperar, né? Melhor esperar, mano, é. Muito obrigado. Sejam bem-vindos aí do Lhama. Exclamação, siga no Lhama aí. Moderação. Famoso Ufres. Ufres eram as antigas, velho. Holy! Ufrão da massa. Meu Deus. Acabou que misturou já as waves, né? Vê o wave da nuvem e o wave da wave. Wave da wave. O que é que deu upgrade na metralhadora? Fala Big Broccoli, isso é verdade, mano. Estamos jogando o joguinho da... O joguinho do Law World aqui, mano. Eu sou nessa aranha aqui, PagChomps. Meu objetivo é subir essa muralha o máximo possível. Coletando o recurso das minas. E eu ainda não descobri o que tem lá em cima ainda. Ninguém sabe. Boa noite, rapaziada. Então vai vir o wave da... Vai vir o wave da nuvem? Vamos ver. Vai. É fim. Wave da nuvem piorada. Tenta de crescer. Cara, se bem que eu foco no besourão, mas o besourão aí só joga um troço no chão, né? Perigoso mesmo, esses bebezinhos que atiram de longe, pô. Olha. Quantidade de confés que estão jogando. Fiquei preso. Ahn... Foi besta. Nice. Eu queria entrar uma mina. Que isso, bebezinho? Que isso, meu neném? Venha devagar, meu queridão. Vinha devagar, meu queridão. Pelo amor de Deus. Boa, telegueda. Você foi no que eu tava mirando, né? Mano, os bichos tão desviando demais. Vai vir mais a wave da wave ainda? Esse jogo, mano, ele tinha que dar XP pro matar bicho. Ainda vem a wave da wave ainda, chat. Coisa boa. Coisa boa. Você está passapando a disputa do meu stream do ano? Sei lá, mano. Sei nem que isso tem disputa do meu stream do ano. Não tem como ganhar, não, filhão. Acabou? Acabou nada. Tá bom, agora acabou. Estou chegando na floresta, filhão. Passou rapidão, né? Ah! Acho que eu vou ignorar esse bioma aqui. Até que não tá tão demorado, não. É porque eu peguei várias upgrudas da perfuração, né? Isso aqui é bom pra farmar dinheiro, né? Porque esse bloquinho aqui vale mais, tá ligado? E tem arma também escondida nesse aqui, né? Eu acho. Famoso Fangod, rapaziada. Famoso Fangod, bro. Você voltou lá naquele bioma verde? Eu voltei, mano. Eu peguei. Peguei os cristais todos lá, velho. Peguei os cristalzinhos todos lá, filhão. Opa! Vai dar tempo? Dá, dá, dá. Bora, bebê! Quebra! Quebra! Pô, mano. Longão, mané. Acho que é. Já fala mal da mãe do chat aqui, filho. Vai, bebê. Me dá aí o lance estaca, vai. Espingarda? Ai. Quer dizer, espingarda é... É ruim pra matar o boss, né, mano? Será que eu vou levar um daninho agora, que eu tô longe? Acertou na música, Batatão. Eu acertei na música? Ai, ai, ai. Pessoal, meu tá pegando fogo, meu... Minha aranha. Só não posso passar pela nuvem de novo, né? Senão eu vou... Se eu ativar a nuvem de novo, fica triste. Ai, meus olhos. Ai, meus olhos. Yeah, rapaziadinha. A doze é bom aqui nessa distância? Não chega lá. Tá tentando espirrar nos bichos, mano. You decide, baby Pogitinho, pizinho Continua essa aqui? Não, né, chat? Eu não uso dadinho pra nada, mano Fuck dadinho, bro Fuck dadinho, mano Acho que a primeira mão vai ser F Eu não tô muito forte, não Porém Habilidade mecânica é a conta, né, chat? Ou não Eu tô formando pouquíssimo, né, mano? Deixa eu melhorar isso aqui pra formar mais rápido Mano, esse terreno aqui é ingrato, tá? Olha, tem uns blocos que é durão Tem outros que é mais maleável Esse bebê que só vê lá pelo sapo é muito Pogitinho Ih! O John falando dele mesmo Falando isso Vou sair, batatão I'm sad, I know you Mano, as pessoas veem o que que é, pô Tá ligado? Eu tenho ciência disso Eu só não gosto de ficar enchendo meu saco, mano Aí eu fico brabo Agora quer assistir só sapo, assiste, pô Agora ficar enchendo meu saco eu não vou aguentar, mano Virar a rotação aqui Tá quebradinho nos blocos enquanto não vem a wave Todos tentam essa diferença, dá pra ver na pedra em compão quadrado Hum, desculpa aí então, baldão Desculpa aí então, neném Quanto mais longe você chega, mais rápido você quebra Bebezinho não fala isso Hum Eu peguei a doze A doze é, a doze é bom pra limpar também andando Tá ligado? Agora pra atirar nos cocôzinhos ali de cima é ruim Mas vou reclamar do doze, não é boa Vai ser útil, vou dar uma píblia de nela depois Tá, eu vou conseguir curar pro boss, tá ligado? Eu vou conseguir curar, agora só vou conseguir matar ele, mano Tem nada mais que eu consegui deixar você online Estou há quatro semanas jogando sapo Contra o seu canal, pô, obrigado, será? Seja bem-vindo, hein, mano Sapo daqui a pouco, pô Na live de amanhã Mas seja bem-vindo, hein, mano Daqui a pouco, dá o que, chate? Amanhã às seis horas, dá quantas horas? Fala mal da treze Da treze Opa, coisa pra cá Deve ter mais... Deve ter só mais essa aqui pra lutear É fim É rapaziadinha Cara, tinha que mudar essa capacidade Armazenamento, né? Mas não tem mais o upgrade lá na... Na peitudinha lá, velho Na peitudinha Na manhã da loja lá, mano Acho que quando você encosta na pedra Ela demora mais pra quebrar Não é não, bebê É... Depende da pedra mesmo Vamos lá, vou defender Só um pouquinho pra daqui a pouco Eu ia dar o Prime e vi que ganhei em shift Melhorado, pô O cara ganhou em shift antes de seguir a live Como é que pode? Será que vai vir o boy já, né, manhã? Cadê a minha doze? Minha doze é boa só pra esse mesmo Ai meu Deus... Ok, shot Muita dano que leva Tipo... Não levar dano é impossível, eu acho Acabar levando dano, tá ligado? Saudade de meu deitôzinho O viewer ou o jogo? Acho que eu sei a resposta Eu acho que eu sei a resposta Tem que melhorar meu laser aqui, né? Ai, mano, eu não consigo pegar esse minério, mano Essa foi a run que eu menos peguei o minério branco, velho Isso aqui é... Oito chumbo em cada disparo Disparo com quase 20% mais dano 10% cada vez de disparo Eu posso melhorar isso aqui, né? Eficiente perfuração É, mano, ou é eficiente perfuração ou nada Pelo menos eu vou farmar com isso aqui, né? Pelo menos eu vou farmar, tá ligado? Esse game é roguelike? É roguelike, mano Cada run é uma run Os upgrades não são permanentes Só tem upgrades permanentes fora da... Fora da sala, tá ligado? Fora da run Esses pontos aqui em cima, ó Em cima do in-stock ali São os pontos que eu gasto fora da... Da run que são permanentes, os upgrades Nossa, que quadradão vazio, hein? Nossa Opa Ah, ali é da outra mina, né? Não é Tá falta um minuto, né? Então, não deveria ser assim, mano Não deveria juntar... A wave com o boss, tá ligado? Eu sei que é pra ficar mais difícil Mas fica muito très hard, pô Acabou Junta o wave, junta o boss Fica uma confusão, mano Eu tenho que curar, né? Vou ter que curar a nave... Ah, o robôzinho, a aranhinha Aranha é robô Vamos lá, vamos... Não dá pra dar picolete aqui, né? Não Vamos restaurar 15% mesmo, é isso Pininum, pininum Tem dois Vamos que vai, mochate Now it's time Aquela água-viva deu um perigo Meia hora pra matar a água-viva, ó Foque-me Ai, o boss Nossa, mas veio muito bicho dessa vez, hein, mano Tá normal isso? Que isso, rapaziada Veio muito bicho dessa vez, boné Meu Deus Quanta bala, meu amigo Meu filhão, só no vai e vem É nesse vai e vem 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 Ah, eu não consigo sair daqui, mané Fuck this game, bro Holy Ferrou mesmo, filhão Não conseguia sair do parada, mano Tá 8.500 Velocidade da aranha 30% Permite lançar o mistério ligado Número de bloco pro furado, 15 Capacidade de... Ah, tem que melhorar isso aqui Capacidade de recurso, né, mano? 5.000 Durabilidade da aranha A mãe intervala entre... Eu tinha que melhorar isso aqui também Mas eu vou aumentar o recurso aqui Tá Subou 3.000, dá pra fazer mais nada, né? Vamos mais uma run Mas deve ter pirrado em mim, amor Tem a marcação no chão Onde a gente vai se contentar com o tempo Mas o cooldown é muito alto Eu já dei o upgrade duas vezes nisso aqui, ó Tá gancho nível 2 e turbina nível 2 O cooldown é muito alto ainda, mané Talvez cortando pra 15 segundos Dá pra ficar desviando full, tá ligado? Aumento o dano de defesa Pra ficar 50 e 50 Aranha, 50 e 50 Agora vai dar boa, gente Agora é a run Meu Deus, isso é sub Ah, filhão Tem um bebezinho aí O seu urso deu 50 sub-gift pra geral aí, mano Quer dizer, pra mim, né? Mas geral ganha, mano Você me entendeu, né, bebê? Quer fazer palpite, mano? Faz aí Agora vai, gente Agora eu vou Com um pouco de fé Eu acho um bate-staca aqui, mano Se bem que vem tanto inimigo ali Que eu Fiquei na merda Quando o motor for nível 4 Desvio de andar Desvio andando Hã? Como assim desvio andando? Ah, tá com velocidade, né? Olha, vários nada aqui, mano Holy Vários nada, filho Minguê Palpite Bebezinho O Guala vai matar o primeiro boss? Faz aí o palpite Esse palpite aí é 99% não, né, velho? Esse aqui é bom A gente vai melhorar o bagulho lá Tá, tá chegando já o Tá chegando os bebezinhos já Não fiquei full Milagre Vamos defender aqui Tá, melhorar isso aqui Depois melhorar isso aqui embaixo, né? Melhor a rotação Que se a rotação é meio amizada Vem God Ah, esse primeiro avião não precisa nem te conectar, né? Já foi Não foi nada Beleza Joga no fino, rapaziada Time is money, bro O timer é pro boss Tem um timer pro boss E tem um timer aqui Essa barra roxa Que é o de inimigo Aquela barra roxa enche Vem inimigo te atacar, mano Aí você tem que defender Senão é F Opa Eu não peguei um dessa Na outra run, mano Quer dizer Primeira do dia Rapaziadinha Primeira do dia Muito bom Eita Isso aqui eu quero Vamos encher aqui o bucho Vamos encher o buchinho E o raio Que raio? Barra do raio? Ah, sei lá Não desbloqueei ainda, não A barra do raio Não desbloqueei ainda, mano Deve ser, sei lá Escudo Raio Shadow Tá, vamo lá, vamo lá Levar minha bolona aqui Que vai dar um upgrade Disorder Disorder Ai, o que aconteceu? Raio também nos desbloqueei Isso, o raio Desbloqueou, filho O tryhard dos games A cada 100 segundos Permite que você acelera E o curto perigo com o shift Isso é bom Isso é bom Isso é bem bom A coisa é pra baixo, né Tá, vamos melhorar aqui logo Ahn, tô pobre Movimentação, posso melhorar? Ah, tô com o shift agora, né Pra 60 segundos Eu vou usar só pra Acabei de apertar Sem querer, né Acho que dá pra usar Uma no começo E uma no final Tem um cooldown aqui Esse aqui é o cooldown dele, né Desorda 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 E o que que é o bão? Minero de biscoito Quase um milhão de gold É, você é o tryhard É, você é o tryhard don do gold, mano A moeda mais útil do mundo Essa aí Ahn, acho que essa mina aqui já é, filho Já, né Só terminar de farmar aqui, filho Marquei errado É, marcando o stream sem querer, né Já bani por menos, filho Teve um cara que mandou um e-mail pra mim, mano Com um time de sap Mostrou o time de sap dele Falei, mano, você mandou um e-mail, velho Vai na live, mano Vai no discord Pô, mano, não sei, não Não tenho discord nem tweet, não Caramba Ahn Deixa eu me gerar o tanto também A metralhadora Tem medo de levar ban Será que é isso, mano? Podia ter uma arma pra contra a lombriga voadora Pô, arma que segue, né, mano Talvez a metralhadora tem uma coisa aqui Deixa eu ver Cinto de metralhadora Caleiro ampliado Não tem nada, não É, pisadas Ai, o que eu tô fazendo? Entra Oh, meu Deus, bro Me engabelei todo, bro Será que eu termino essa aqui? Vou terminar ela logo, né Só pra ter certeza que tem errado, mano Batão, fui no shopping com a minha namorada Esse final de semana Ela foi no banheiro Enquanto eu tava com segurança Eu fiquei jogando no sap A segurança passou pra mim E falou que tinha ficado até 4h da manhã jogando Ele acordava assim pra trabalhar Caraca, mano Segurança do shopping jogando sap, mano Holy Pior que já acabou tudo aqui, né, chat? É pisado pra mim Ué Até o minério sumiu? Ih, rapaziada Tô Tô desligadão, mano É, credo, mano A culpa é dos caras do sapo Me estressando, filho Os caras do sapo acabando comigo, filho Já tinha 3 botão Um botão pra entrar Um pra desconectar da mina Mano Faz um botão só pra fazer tudo Me ajuda, mano Eu sou boomer Eu sou boomer, mano Vou ter que pegar essas mulherão aqui mesmo, mano A gente tá vendo essa música mesmo? Tem que ser só o award Nova fase Eita New face of the channel Tá na hora mesmo, chat New face of the channel Na moral Abandonar o canal de sapo Ficar só no Alaceta Lives, filho Só no Alaceta Lives, filhão Onde o povo gosta de mim, pô Gosta de mim de verdade, pô Eu gosto de você O canal de voz tem muito mais vídeo Não tem tanto mais vídeo, não Mesma quantidade, mano Tem mais variedade, né? Gostamos de tu, uau, uau Gostamos de tu, uau, uau Vamos lá Tô com 33 Deixa eu dar um upgrade Na movimentação aqui Que tá triste, né, mano? Pronto Agora eu vou estar rapidão, agora Ó Eita Que velocidade Fala, sora Opa, vem do tube E aí, bebê Tudo bom? Seja bem-vindo Espero que você controle Fica à vontade, aí, mano Estamos jogando o award aqui O sapo hoje já foi O sapo hoje tá pago Vamos só zerar o award Que é rapidão, né, chat? Aquela zeradinha de leve Matar um boss Matar outro Uma mão lava a outra Deixei uma bolona aqui Trembolona Coisa boa E é isso sim, né, chat? Conteiro, girando com o conteúdo Fazendo uma de boa De leve Baby body champ Uh, esse aqui é bom Ah Tá safe ainda, né? É sobre isso esquecer, né, mano? Essa é a run for Cinz e car Cinz e car Tá vindo já alguma coisa ali, né? Vamos Dar aquela farmadinha Tá ligado Pegar a bolona aqui Tem bolona E meter o pé Usar o jato É, o shift é a melhor coisa Se você jogar aqui Por enquanto, mano Tinha que ser obrigatório Seu upgrade Tinha que ser permanente Na verdade E aí, lá, chefe Tudo bom? Um drone que foca inimigos Automaticamente surge Ao lado da aranha robô Uh Um drone que foca inimigos Automaticamente? Eita Tem que construir ele? Eita lá, ó Olha lá o dronezinho Eita Já sabe o que eu vou dar upgrade agora, né, chat? Eita, atirando? Tá Dronezinho Insano Será que ele mata o boss? Me ajuda Me ajuda, drone Me ajuda, drone Dronezinho Drone e o boss É o melhor piglete do jogo Drone e o boss É o melhor piglete do jogo? Dá pra dar o piglete no boss? Deixar o boy Matrahard? Terminar essa mina aqui Mina É, de fato Só achar aquela batistaca aqui, né Mas já achei um upgrade Não deve ter mais nada não, né Oh Será que tem? Deixa eu estar na uretrinha aqui Eita Acho que tá com uma cara de 12 Tá com uma cara de 12 Rapaziadinha Eu não entendi os novos pets Ih, bebezinho Eu vou Vai sair o vídeo Não sei se eu vou postar hoje, não Porque Eu vou editar Eu vou começar a editar hoje, né Ficou meio longo aquele vídeo Tá maneiro os novos pets Chamou ela, véia Chamou ela, véio, né Ah, foi isso que ele falou Chamou ela, véio Tô lendo Tô lendo legal, né O bom que eu tô lendo da hora, né Tá, vamos lá Ahn Mano, já vou dar pra ver Esse drone aqui Sistema de drone Menos tempo de dispersão Bom Mais 5 disparo em rajada Bom Ahn Velocidade de recarga Bom Ah, e uso o dadinho, né O cidadinho, coisa verde Tá Overdrive O que é overdrive, chat? Ah, é o meu shift Só queria diminuir a recarga dele Só Vamos pra esse aqui Vendeu, chat Tô sempre pro drone carregar Vamos pra próxima mina Já que esse aqui já foi Esse aqui é F Essa aqui é F A idade tá batendo Quero ver o André Entender esses novos pets Será que vai ser Será que o André vai parar De jogar Sarp, mano? Ah, chegando perto de uma nuvem Ainda Que tristeza Mas tem mais uma mina aqui Pelo menos, né Ó Dronezão, filho O dronezão tá assim Cuchara, parceiro Vai, dronezão Atira neles Então podia dar uma posição pro dronezinho O dronezão focar nos Focar nos bichos voador Nossa, mas eu limpei fácil aqui O drone foca nos bichos voador E eu foco nos bichos Que vem de perto, tá ligado? Aí GG Aí acabou Aí é a nova fase do canal, mano Nova fase do canal Filhão É fim Vamos pra cá? Tô destruindo rápido agora, hein Credo 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 Tá bom Não é mais fácil Tu matar o robador Do que na parede? Opa Bolota Trembolona Por conta de virar o canhão Cara Mais fácil É, sei lá Aí tu me pegou agora, mano Talvez, talvez Vou falar nem que sim Nem que não Vou falar talvez Pra não dar uma de try hard Vem, vem, vem Vem, vem, vem Tá, vem Vamos lá O que que tem de bom aí, neném? Você encontrou uma bomba Uhuuu 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 Não era o meu escuro Não era o meu escuro, né Sem recarga e rajada Melhorar a minha Pera, minha metralhadora Com todo o respeito Ai, minha metralhadorazinha Humilde Tá, tem que lembrar que eu tenho Espingarda, né Mano Venha Ó Isso porque eu diminuí Isso porque eu deu o piglet Que melhorava a dispersão, hein Mano Acho que tinha acabado Tinha paradinho que eu quero explorar mais aqui ainda Ah, tem mais uma mina ali no meio do No meio do Da nuvem, então Pô, o problema de lutar com o boss na nuvem ali vai ser muito perigoso, né Eu tenho que ficar de olho nisso Eu só não posso pegar o boss e a mina da mesma coisa, velho Não é pra mim Tem minal Cara, quanto minério tem aqui, velho Tem que pegar tudo Todas essas minérias logo Vou usar o shift aqui Beleza Que susto, mano Eu vi um drone assim que era um bicho, velho Seis minutos, né Hum, rapaziadinha Fé em God, mano Vou falar uma coisa pra vocês Fé em God Mas cadê a bomba? Larguei? Ah Nem vi que eu vi com a bomba, mano Acho que eu larguei lá na nave, né Eu fui ao tempo ali, mano Isso é gostosinha Frank Ocean Grande Frank Ocean Já? Já? Oh my God, bro Só vai de peixe boi de afi, já Vamos pro drone dar uma segurada, né Vamos pro drone dar uma boa segurada Então essa mina aqui eu acho que já era, né chat? Vou na próxima ali logo Vou tentar ganhar um tempo, mano Beleza Eu não peguei nada de cura Tomara que agora seja aqui Isso aqui Hum Já vi que não é, mas beleza O-U-M-O-B-B-T-U-P-O-G-T-I-P-S Opa Fala, bebê Cadence de disparo? Melhorei a 12, né Tá bom Tá bom Tá bom Melhorei a 12 grátis Beleza Tem que lembrar de usar ela Essa é a mina? Eita Não vai pra nuvem O alo desce pra enfrentar o boss e sobe É, mano, vai ter que ser isso, né? Vai ter que ser isso, né, bro? Acabou já aqui, né? Tá bom, mas falta 3 minutos ainda, mané Dá tempo de eu enfrentar a nuvem, chat, eu acho Só que eu vou levar muito dano, né? E aí? Porque não tem mais nada pra explorar aqui, filho Custou 4k de seta? É fizado aí, bebê Já vai se despedindo aí Não fala assim Tá ficando fortinho? É, só para de comer, pô Tô ficando fortinho Não tô gostando disso Papo do cara, gente Me ajuda, dronizão Me carrega Vai no Lube, confia Quem não arrisca, não petisca O problema da Lube é que eu emenda 3 waves numa só, mané Tá ligado? Ah, chat, vamos lá, mano Quem não arrisca, não petisca, chat, é Eu tenho 12 Eu tenho trone Eu tenho fé Tá ligado? Já emenda a onda Já emenda o PogChimp no PogChimp O PogLu no PogLu Já emenda tudo, filhão E é isso, bro Já emenda tudo, filhão E é isso Vem God, mano Vem God, apenas Oh, meu Deus Deixa eu dar um upgrade no meu Metralhadora Deixa eu dar um upgrade na minha Metralhadora antes aqui, né Ahn... Rotação Dispersão de bala Acabou o dinheiro? Não dá pra melhorar mais nada aqui, não, né Drive é meme Acabou a espingarda Mais 8 chumbo Disparo causa mais dano Cadê esse disparo da espingarda? E dano também Beleza Agora... Agora tô safe Tentar desviar os tiros Vou dar uma ignorada neles aqui, ó Vai limpando aqui, ó Vai limpando por cima, ó Nossa, mas é muita bala, mano PogChimp Pegar 12 Vai limpando Nice Joga o teleguiado ali, ó Vai limpando A... A lombriguinha Aérea E é isso, rapaziada Jogando fino fino aqui, pô Já vai emendar na wave da wave Normal, né Gostoso Aquela emendada básica, né Ah, limpei Agora vem a wave Ah, esse aqui dói Meu Deus Sai Água viva dói Água viva dói Água viva dói Aí já emendo no boss também Que gostoso, hein, chat Quem foi que teve a ideia de fazer a nuvem mesmo? Senhor mente de pijama, né É isso Meia hora limpando a wave Já emendo no boss Não é isso Né Nossa, mas até Lefim de lefim Meu Deus Quanta água viva, bro Me ajuda, drone Pra não falar que não vai inventar no boss Já dá pra dar a farmadinha a 30 segundos, né, mano Destruir uns bloquinhos do Minecraft Tomara que seja o verde aqui de cura, mano Ah, é o dadinho É o dadinho É 17 segundos, mano, vai Farmo o dadinho Farmo o dadinho Pega o dadinho Farmo o dadinho Mamei Fuck Ai, chat Peguei cinco dadinhos Dá pra melhorar o drone, será? O que dá pra fazer com o dadinho, chat? Aqui, ó Dá pra melhorar isso aqui, ó Cinco disparo e uma rajada Nice Vai fazer a diferença Dadinho é um cavalo É só ficar dentro da mina pra eu estar com o boss Daí não te mata Ai, meu Deus, chat Vamos lá Now it's time Ó, o drone Nossa, o drone já mira ali, mano O drone já mira ali, filho Agora mira nos inimigos aqui, mano Só tenho medo do... Opa Só tenho medo do... Aqui, ó Mano Para de... Nossa, mano O bichinho aqui me comendo, olha Nossa, chat Eu não consigo sair daqui Travou Tá, um já foi O miolinho já foi Tá, falta o miolinho Mano Para de vir, bicho Mas que desgraça Morra Deixa eu focar nisso aqui, mano Vou focar nisso Vou focar nessa curuba aqui Essa curubona aqui, ó Morra, curubona Morra, curubona Let's go Pode pagar pra quem acreditou Pode pagar pra quem acreditou Rapaziadinha É fim Eu sempre confiei Pode pagar pra quem acreditou Rapaziada Coisa boa Eu esqueci que eu não tinha crédito É, bebezinho Não acreditou é F, meu neném O problema é que eu não consigo mais curar Desgraça da minha nave, né, bro O chat vai à loucura É fim, é fim É fim, é fim É fim, é fim Opa Mano, que bagulho duro, hein, mano Pegar uma melhorada Que me deu pé E aí, Pedão Games Tudo bom, mano? Lance Staca? Acho que é a hora da Lance Staca agora, filhão Olha lá Carinha de Lance Staca Ah Falei, pô A carinha da Lance Staca O problema agora é que eu tô sem minério nenhum pra bufar aqui, né Eu vou ter que pular essa mina Porque essa mina aqui é muito dura, mano Com todo respeito, velho Durinha demais aqui Eu tô com 3 upgrade na mineradora, pô Tá ligado? Eu peguei o Lance Staca, mas... Ia ser bom mesmo, era o lance todo de bomba, mano Sem querer reclamar, né Vai começar a vir aquele bichinho Pogchomp, né Mano, dronezinho roubaram, tá Dronezinho ajuda demais, bro Nossa, essa água viva é chata demais Água viva é boa com a 12, que é ruim de minar Não, você estaca não Vem, bebezinho Vem, bebezinho Dronezinho meta, filho Não chega A 12 não chega Beleza, falta só mais um Mano, acho que eu levei dano ainda, mano Eu vou chorar, velho Ah É o velho Leviatã é um mito Não é um mito, sabia? Se vi um, deu fora Leviatã? Hum, bebê não inventa Não inventa Inimigo novo no meio da play, mano Tá, vamo lá, gente Esse aqui vai ser o da cura, né Esse aqui vai ser o da cura, né Let's go É só pedir que vem, não é isso? É só pedir que vem É só pedir que vem É só pedir neném Mano, durão! Por quê? Ah, velho Durão! Eu saí do outro lado lá porque tava durão, chat Botou 250 Eu nem lembro como é que é o... O outro boss é a mesma coisa É a mesma coisa, né É o Leviatã de novo, né Porque a vida é dura, Batatão Manda um salve pro meu amigo Matheus, por favor Um salve pro Matheus aí, mano Matheus turbando? Não vai usar os 10 da aranha pra ganhar alguns segundos? Então esse bebê aqui é chatíssimo, né, mano Eu tenho que sair daqui Ah, eu acho que foi o Dran que matou, né Mano, é muita água viva, o que eu faço? Não se estaca? É dificil, tá com a estaca É mais fácil que a K12 Nice, me ajuda Ok Ok, gente A estaca com o Dran é perfeita Porque enquanto você tá Enquanto eu, no caso, que eu sou ruim, né Ah, fuck Enquanto eu tô meia hora pra mirar no bagulho, mano O Dran tá acertando geral, tá ligado? Pura o robô Com o quê? Ah, eu tenho bagulho ali agora, né O cara que eu me ignorando tão já, né, mano Com o quê? Tá maluco? Vou curar, vou curar o robô, mano Tá, tem upgrade ali Tem coisa aqui Nice Nice, o chat Nice Sabe o nice? Nice, pô Nice Já entrega isso aqui, ó Já pega aquele upgrade roubado do drone Do drone Você encontrou um radar de recurso Naquela farmadinha final aqui Antes da 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 waiver Fog chimps Esse aqui é o famoso Fog chimps in the fucking ass Já Já Famoso Fog chimps in the fucking ass My dudes Deixa eu limpar meus olhos aqui Ai, meu Deus Poderia ter um drone 2 2 drones Hum Chocolatinho que é o bom, pô O oi tá ardendo, mano Vamos lá, mano Tá, vamos curar aqui a aranha, né A primeira onça do destaca, mano Aumenta o dano em 15% Mas aumenta a duração de carga em 15% Mais tensão de dano Velocidade de tensão é bom, né Radar de recurso, não Tá, vamos lá Exotrage Aranha robou Ahn 25,4 Pra dar um upgrade no No quadro de plasma, né Eu vou Eu vou curar uma vez, eu acho Se eu precisar, eu curo de novo Vamos lá Não é eu sair daqui Fica mais safe, né, mano Já vamos aproveitar a estaca Nice Esse bebê pague chomp aqui Errei 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 Acertei Que isso? Morre? Meu Deus Que isso? É de mim Ok, brodinho Fala mais, estaca é bom, mané Estaca com drone é perfeito, chat Estaca com drone é o meta, filho Usar o dashzão aqui De memes Tá, vamos terminar de desglutear aqui Tentar melhorar o cordeiro de plasma Pega essa bomba memizada aqui Bomba memizada Joga aqui Joga aqui Tentar achar máximo de bagulho verde, mano Melhora o drone É melhor melhorar a mineração, mané Que tá muito duro o terreno aqui, velho O terreno tá durão, mané Durão, rapaziada Não vou nem falar parecido com o quê Ah, chantou com a maçã Coisa boa, hein Tá, esse aqui que é bom Esse aqui é o minero bom, né, mano Verdinho Como a raiz de uma certa batata Bebezinho Não bote palavras na minha boca, neném Não bote palavras em meu face, bebê Palavras em my mouth Tem alguma coisa secreta aqui? Olha aí, ó Quem procura acha Infelizmente tá acabando o tempo já, né É, mano Aquele perigo é de ganhar 5 segundos pra Entre as oi Deve ser importante Porque, mano Deve ser 5, 10, 15 Daqui a pouco você ganha 1 minuto Já vale a pena Já pra caramba, velho Vamo lá Bate estaca Bate estaca Nice Vai matar esse bebê no ato Tem que fazer um prediction, filho Nossa, olha a estaca, mano Estaca quando ela quer, filho Tá, peraí Agora vou ter que pegar o... Tá difícil de mirar aqui Vou ter que pegar a 12 Beleza Tá, metralhadora Vai dar conta disso aqui agora É, chat Parece que o gameplay Realmente consiste Em ficar trocando de arma, mano Porque Cada bicho Tem a sua Pog Chimpanzer Tá ligado? Cada bicho tem a sua Pog Chimpanzer, bro Tá, vou melhorar isso aqui, ó Let's go Agora vai ser rapidinho Dronezinho com a vontade do fogo Vai lá, Jonathan Vontagem do fogo, mano Esses weeb Eu vou te contar, hein, chat Eu sou weeb Opa A minha face aqui, mano 10 minutos, né Hum, rapaziadinha Eu melhorei muita coisa? Pior que não, né Então, eu peguei Uma trembolona nesse aqui Mas Ainda falta a sala secreta Ainda, né Eu confio Ainda falta a sala secreta Ainda, né, mano Será que eu volto lá no dadinho? Dadinho é bom pra dar upgrade Nas coisas, né Deixa eu ver se tem mais alguma coisa Escondida aqui Que eu não vi Opa 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 Quanta coisa aqui ainda, mano É bom pra farmar dinheiro É, tô com 10 mil ali, mano O bom é que toda run você farma alguma coisa, né Vamos lá, eu vou defender Volta no dadinho da bomba Ai, errei a entrada Isso, tô me atacando já? Isso, rapaziadinho Calma aí, mano Me espera Ah, se me atar eu tô dando nenhuma, né Vou pegar minha estaca Cadê minha estaca? Fuck you O problema da estaca é acertar, mano Ok, bom Ai, meu Deus Deixa eu terminar essa mina aqui logo Pelo amor de Deus, mano Deixa eu ver Pra melhorar meu drone É dadinho? Eu tenho dadinho 50% de dano de cada tiro Holy Nossa, esse drone aqui tá muito forte Deixar o drone me carregar, mano E é isso Dá pra melhorar a dispersão Ou pra usar de recarga Então, essa recarga aqui é um minério que eu nunca vi, mano Voltei Boa, Jonathan Estaca, dói muito Drone em casa? Bebezinho, fala isso Bebezinho, mano Não fala isso, meu velho Vamos trasredar aqui no... Trasredar nessa desgraça aqui Nem deveria voltar aqui, não Já deveria ter ido pra outro, eu acho Ali Ali o que, bebê? Ali É só porque o minério verde é raro, tá ligado? Melhor esperar tudo aqui Não é que é raro o minério verde, né? É que só tem aqui nesse bioma de árvore Olha lá Tem que ver se tem sala secreta aqui Ou se acabou já Só dizendo que eu tô comendo besteira Minha mãe tá fazendo minha vitamina de goiabe e banana Meu querido dinheiro Não tem sala secreta aqui, mano? Era só a tribolona mesmo? É, rapaziadinho Cai no beijo, eu acho, hein? Radar aqui não apontou nada, né? Agora é só Parmar ponto mesmo É fim Lançar o like a stone Oh, yeah Like a virgin Não é assim, não é assim Vamos lá Vamos lá, vamos meter o pé Isso aqui já foi, isso aqui já foi Que acabou Olha o tronizão atacando, filhão Segundo base da bola do fogo Bebezinho Não dá spoiler Ai Sai da mina, sai da mina Nossa, vocês viram o melhor cão ali em cima? Aí eu joguei fenda Opa Estaca Nossa, estaca é bom demais Estaca Nossa, estaca é bom demais Se eu já falei mal da estaca um dia Me desculpa Eu já falei mal, mano Holy Que minha girl Opa E aí, meu chefe Sua habilidade máxima? Como é que tá aí? Oi, eu sou o Ben Oi, também sou o Ben Bangadura? Bento Que nome estranho Você é estrangeiro? É isso? Ah, é o streamer Nossa, a referência é o streamer Nossa, a mamã do streamer, mano É o streamer gringo, velho O Bangadura O Dev mamã do gringo, mano Beleza Tem que mamar mesmo Tô com inveja Queria ver uma batatinha ali Tá, isso aqui é dispersão Não sei se dispersão é bom ou não Queria esse aqui, ó Ação de recarga Tá 34, né Dá pra melhorar a velocidade aqui? Dá Nice Cortador de plasma Perforação desfocada Nossa, tem como dar um upgrade Pra ficar jato duplo, né, mano? E jato triplo Nossa, velho Cinco horas de run, né? Bangamole é o meu, sósia E aí, Gabriel Aguera, tudo bom? Um papo de bangamole, mano Que desgosto, hein, nesse chat, hein, mano? In your house Opa! Fala mal da Bangadura aqui, filho Eita! Cobrinha come, come, filho Que a estaca lá, mané? A estaca A estaca tá ativada, mano What? Fala mal do Bangadura, filhão Fala mal dele Eita! Fala, espera que goste do defeito Que eu consegui oferecer Cadê a faninha? Sumiu a faninha, né, mano? É Não, aqui tem sala secreta Certeza, não é possível What? Já? Oh my god Bro, tava tão animado aqui, mano O drone tava segurado, né? Você encontrou uma instação de coragem Ai Só item no pocket Meu Deus, o que que é aquilo ali? Meu Deus Meu amigo Meu amigo O que que é isso aqui, gente? Ai, tem uma nuvem aqui Não posso subir muito Não posso subir muito Meu Deus Meu Deus A minha vida, mané Ficou muito injusto Do nada, velho Tem que ter melhor Seguir primeiro Ficou muito injusto Do nada, mano Acabou, já cura Bestida Oh my god Dudu Essa run foi melhor? O sinal do jogo é muito bom É bom, né, mano? Já tinha F, já, mano Agora é só terminar de farmar e... Correr pra braço O abraço da tela de... Você morreu Nossa, mas que foi engraçado Alô? Eita, que perigo Falou ali Ali Acabou já isso aqui, né? Tem o famoso Fizadas Vou pegar esse aqui primeiro Give me your best shot Uh, em live esse horário Que milagre Correção Não, três horas de live Me assusta não, pô Caverninha Triste Meu nome é Ari Tô nem aí Você ia assistir Eu ia pra outras crianças, hein, mano Mas assisti a mim, mano Falou, batatão Tem que ir Vai lá, vai lá Já assistimos Claro que eu ligo pra sua presença, mano Todo mundo que fica na live Depois do SAP Merece minha atenção, pô Vai lá, mano Vai lá, mano Obrigado por acompanhar Tamo junto Até assustou Pensando que já tava fazendo Toresta Pensei mesmo Falei Que? Que? Batatão humilde Vai lá, mano Obrigado, mano Dá pra melhorar mais nada não, né, chat? Acabou, né? F, né? Famoso F, não é isso? Sistema de drone Dispersão Melhorar a dispersão do drone É isso Melhorar Espingarda É isso Acabou Fsadas Deus é bom Tem mais uma caverna Que eu não fui? Que eu não fui? Pô, eu vou pegar a nuvem Vou pegar a boss Vou voltar lá no dadinho, mano Vou voltar lá no dadinho Se eu sobreviver Essa wave aqui, né? Cadê minha estaca? Pega a estaca Estaca mais esse bicho Com um tiro só, né? Tentar furar dos bichos Uma vez Mas é difícil Fura os bichos Pega uma atreadora Dadinho aqui, dadinho Quanto dano Fuck you Fuck you Fuck you E se eu descer de novo Na nuvem Eu vou mamar Eu vou mamar Sai É, rapaziadinha Torcer pra ter um milagre Nesse amendo do dadinho aqui, mano Falaram em hora extra Eu trampava pra caralho Numa firma Foi o primeiro a ser quitado No layoff Da empresa privada É piada, viu? É, bebezinho Vale a pena não, mano Trabalho mínimo Esforço mínimo O amor de enjoy Sap player Nerd É assim mesmo, filho Peraí Eu já fui na caverna Desse aqui, né? Meu sonho é fazer live De oito horas de wild world Postar no canal de voz Sem editar ainda Eita Coisa boa Oito horas de vídeo Eu iria gostar Iria gostar Ah, mano Só um milagre aqui Nessa caverna do dadinho aqui, mano Na moral Só um milagre, bro E a retenção do vídeo Fica como? Não A retenção do vídeo é Ah, rapaz A bota pra dormir, tá ligado? Fica 100% Esse cara bota o vídeo pra dormir mesmo Mal bom o jogo O jogo é mal bom, né, mano? Já era, chat Acabou Acabou o sonho É o Wave, boss É isso É o Wave, boss, chat Esse aqui agora vai ser o último upgrade Se tiver alguma coisa pra gastar aqui Só dá pra dar upgrade na bomba, né? Lança e destaca alguma coisa ou não? Cadar de recurso minimizada A sensação de coragem minimizada É fim Uh, mas agora o outro peço do streamer É isso, chat Vamos lá, vou dar o meu melhor aqui Vou dar o meu melhor aqui Já vai emendar no boss Já vai emendar no boss Já foi Ah, ele parou Meu Deus, tem muitos Tem muitos Para A esquerra é parada Sai 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 O que você quer fazer? Sai Um já foi Bom Dronezinho me ajuda Dronezinho Hum Fuck O boss viu também Eu sobrevivi Mas vem o boss agora Eu tô com o pinto do mesmo Minuninha de vida, mano Agora são três Meu Deus, a bola de fogo Mas eu tava longe Oh Oh My God Salve, salve Rapazadinho do canal de forte Muito obrigado por assistir Se inscreve Dá o like Porque Há 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 Poque Imporou Do